Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência Olá, o Globo Ciência de hoje começa em Niterói, em frente ao cartão postal mais famoso da cidade, o MAC, Museu de Arte Contemporânea, projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Niemeyer conhece muito bem a geometria e sabe usá-la com grande ousadia em seus projetos. Mas você sabe quando, onde e como surgiu a geometria? O Globo Ciência de hoje mergulha a fundo nessa fascinante parte da matemática que já tirou o sono de muitos cientistas. Você sabe o que é geometria? É a parte da matemática que estuda o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. Se a gente olhar ao nosso redor, na natureza, a gente vai ver várias figuras geométricas. Triângulos, quadrados, retângulos, espirais, círculos e várias outras formas. Faça um teste. Olhe ao seu redor e veja quantas formas você consegue identificar. Agora você sabe de onde surgiu um estudo dessas figuras? Em que momento o homem precisou calcular distâncias, áreas e volumes? A palavra geometria vem do grego e significa medida da terra. Mas bem antes dos gregos, as civilizações antigas, como a Babilônica e a Egípcia, usavam geometria para medir as suas terras e demarcar limites. Com a ajuda de cordas esticadas, eles determinavam áreas de terrenos em formas de triângulos ou retângulos. Embora tivesse sido utilizada pelos povos antigos, a geometria passou a ser objeto de estudo na Grécia. No século IV a.C., Euclides de Alexandria se dedicou ao estudo da geometria plana e definiu a noção de ponto, reta e superfície. A geometria que aprendemos na escola é euclidiana e estuda conceitos como pontos, retas, planos, ângulos e objetos com três dimensões, comprimento, largura e altura. Nós vamos começar agora com uma férias em geometria euclidiana. Vem comigo. Eu estou aqui na Biblioteca Central do Valonminho, na Universidade Federal Fluminense, a UF, e eu vou conversar com uma matemática e doutora em educação, Flávia Soares. Flávia, explica para a gente, qual a diferença entre a geometria feita pelos babilônios e os egípcios antigos e a geometria feita por Tales de Mileto, Euclides, Arquimedes, os gregos? Bom, o que difere a geometria dos babilônios para os egípcios é que os povos do Oriente Antigo, eles desenvolveram toda a matemática dele e a geometria baseada em aspectos práticos. Então, eles não tinham, os vestígios do que hoje a gente chama de demonstração, de prova, não tinha nessas culturas. Era uma geometria empírica. Era uma geometria empírica, baseada em medições, baseada em intuições, não em raciocínios mais elaborados. Eles não se baseavam em argumentos, eles tinham um método, se baseavam em métodos. Dá um exemplo para a gente. Bom, com a matemática grega, você tem, principalmente com Tales, o primeiro grande nome que surge na matemática grega, condições de demonstrar de forma mais rigorosa, por exemplo, que num triângulo desse tipo aqui, que seria um triângulo isósceles, onde esse segmento AC tem a mesma medida que esse segmento BC, Tales demonstrou que aqui eu tenho um ângulo reto, essa distância CD é comum, então eu tenho aqui esse ângulo igual a esse ângulo. aí você tem aqui, num triângulo, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. É muito interessante. Então, se a gente for pensar na teoria de Euclides, de Tales, dos gregos, você deu o exemplo aqui do triângulo isósceles. Então, por exemplo, essas propriedades que você citou aqui do triângulo isósceles valem para um triângulo isósceles desse tamanhozinho aqui, como vale também para um triângulo isósceles desse tamanhozinho. É, eu não preciso me basear na prática e na medição, eu não preciso medir todos os triângulos isósceles para poder saber que eles têm o mesmo tipo de propriedade. Mas nem só de Euclides vive a geometria. No século XVIII, surgiu um outro personagem fundamental para a nossa história, Leonard Euler. Nascido na Basileia, na Suíça, filho de um pastor calvinista, Euler recebeu uma formação que incluía teologia, grego e hebreu para seguir a carreira religiosa como seu pai. Mas seu talento para matemática foi logo descoberto, mudando para sempre o seu destino. Leonard Euler ficou famoso ao resolver dois enigmas matemáticos que há séculos esperavam por uma explicação. O primeiro envolvia as pontes de Kinnigsberg, cidade da antiga Prússia, atual Kaliningrado. Os habitantes da cidade não conseguiam atravessar as sete pontes numa caminhada contínua, sem ter que passar duas vezes por um mesmo lugar. Nós reproduzimos as sete pontes, ali representadas na cor laranja, A, B, C e D correspondem às porções de terra. Eu vou explicar para vocês como é que ele solucionou esse quadro aqui. Observem bem, cada porção de terra aqui representada, A, B, C e D, apresenta um número ímpar de pontes. Por exemplo, porção A de terra, você tem ponte 1, ponte 2, ponte 3. A porção de terra D, 3 pontes. B, 3 pontes. E C, 2, 4, 5 pontes. Esse problema aqui só teria duas soluções. A primeira seria se o número de pontes em cada porção de terra fosse par ou se houvesse, no máximo, duas porções de terra com número ímpar de pontes. Vocês observaram bem? Acharam a solução? Sabe qual é? Você tem que eliminar essa ponte aqui. Quer ver? Cruzei, ó. Cruzei de novo. Cheguei sem passar duas vezes pelo mesmo ponto. Viram? O segundo enigma de Euler está relacionado aos poliedros. Alguém aqui sabe o que é um poliedro? Não. Vamos definir então? Poliedros, gente, são figuras geométricas formadas por três elementos básicos. Arestas, vértices e faces. Como os cubos, os tetraedros, os octaedros, entre outros. Faremos aqui uma experiência bem simples. Construir poliedros com varetas. Para isso a gente vai contar com a ajuda de estudantes da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro sob a orientação do professor Sérgio Luiz Martins. O que vocês propõem? Bom, esse grupo fará o tetraedro regular, que é uma pirâmide formada por quatro triângulos regulares. E o outro grupo, um octaedro regular, que é formado por oito triângulos regulares. Mãos à massa? Mãos à massa. Bora. Tetraedro. Vamos. Então, fez-se um triângulo. Então, fizemos aí a pirâmide, né? Ou o tetraedro. Na verdade, eles construíam ali sequências de triângulos. Isso. Com quatro triângulos regulares. Vamos fazer agora o octaedro? Ali já é diferente. A base é um quadrado. A base é um quadrado. Eles vão formar uma pirâmide sobre esse quadrado. Fizeram a pirâmide. E agora eles repetem o mesmo procedimento na parte de baixo. Outra pirâmide na parte de baixo. Na verdade, são duas pirâmides invertidas. Muito legal. Um pouco mais complexo, né? Do que o outro. Olha só. Essa experiência aqui não foi feita ao acaso. Na verdade, a gente vai mostrar uma descoberta de Euler. Que foi a seguinte. Ele constatou que, independentemente do número de faces, existe uma relação entre o número de vértices e o número de arestas. Professor, eu queria que o senhor relembrasse para a gente primeiro o que é uma aresta, o que é um vértice e o que é uma face. Vamos lá. Aqui no tetraedro, vocês podem ver que o encontro dessas linhas todas, esse ponto, isso aqui é chamado vértice. As arestas são justamente as linhas que formam a figura. E as faces são os lados da figura. Daí, ele formulou a seguinte equação. A mais 2 igual a v mais f. Vamos aplicá-lo agora ao tetraedro. O tetraedro tem número de vértices. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui. V igual a 4. Número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A igual a 6. Número de faces. Quero contar com a ajuda de vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, número de faces F igual a 4. Se a gente aplicar na equação, Então, a gente vai ter A6 mais 2 igual... Número de vértices, 4. Mais o número de faces, 4. 6 mais 2, 8. Igual a 8. Deu certo aí. Fácil? Fácil. Agora eu quero ver vocês aí em casa fazendo esse cálculo para um bicocido decaedro. Enquanto vocês ficam aí calculando, a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco, a gente vai conhecer a topologia, uma importante área da matemática, também criada por Euler. Não sai daí não, porque a gente volta já já. Rapidinho. E aí E aí